E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora fazer um novo método de duplicar carros massivo, bora lá então pessoal. Para fazer esse glitch você vai precisar da ajuda de um amigo e vocês dois precisam ter o mesmo complexo. No complexo do seu amigo não pode ter veículos na vaga 1, 2 e 3. Eu vou utilizar dois carros que eu não quero mais dessa garagem, mas eu recomendo que vocês utilizem RH8 gratuito. Eu também vou utilizar o CON, Centro de Operações Móvel, e dentro dele pode ter qualquer veículo. Liguei para o mecânico, estou aguardando entregar. Essa é a placa do carro, o final 733. Eu vou com ele até a traseira aqui do meu Centro de Operações Móvel, onde aparece a mensagem para eu colocar a seta para a direita. Meu amigo que está dentro do complexo dele vai me enviar um convite para entrar no complexo. Eu vou no celular, aceito o convite e coloco seta para a direita e aperto o X. Vai dar uma bugada. Nossos complexos vão ficar bugados. Aqui dentro eu preciso ter o meu carro na primeira vaga que eu vou duplicar. Eu vou usar um Elege Retro personalizado que vale quase 1 milhão de dólares. O glitch é muito fácil, pessoal. Vou entrar no carro, consigo movimentar ele aqui dentro. Vou levar ele lá embaixo para travar as duas portas do carro. Já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí e ative o sininho. Lembrando que as camisetas oficiais HuntersClan já chegaram no site, pessoal. Aproveitem. O estoque é limitado. Apertei Triângulo para spawnar fora do carro. Agora vou na bolinha amarela. E aí, pessoal, você aperta ao mesmo tempo Triângulo e X. Vou aparecer do lado de fora, já com o carro duplicado, com a nova placa. Você consegue vender esse carro sem nenhum problema. Olha que legal, pessoal. Glitch funcionando fácil, fácil. Agora vou salvar ele dentro do com. Muito rápido, Glitch, né? Melhor ainda, pessoal, se a gente conseguir fazer a duplicação desse método massivamente. É o que a gente vai fazer agora. Eu vou sair do com. Vou ligar para o mecânico e solicitar o outro veículo. No seu caso, utilize RH8 ou Moto Fagio ou algum veículo que você não queira mais. Agora é o segundo carro. Na primeira vaga lá já aparece um LED retropersonalizado que estava dentro do meu com. Eu já havia feito uma duplicação anterior utilizando RH8. Vou mostrar para vocês a placa do carro. Essa placa vai passar para o próximo carro duplicado. Agora, meu amigo vai me mandar novamente um convite para entrar lá no complexo dele. O convite está aqui. Tem duas formas, pessoal. Eu posso aceitar o convite ou eu já posso bugar novamente. Eu vou mostrar para vocês. Das duas formas, os carros vão ficar invisíveis lá dentro. Você vai precisar fazer exatamente o que eu vou fazer. Coloco o carro aqui na traseira do com. Vou aceitar o convite do meu amigo. E aí vou colocar a seta para a direita e apertar X. O carro que está no com vai para a garagem no local deste. Confirmei. A substituição vai dar bugada. Apareço dentro do complexo. Só que dessa vez, os carros nas posições 1, 2 e 3 vão estar invisíveis. Porque esse aqui é o complexo do meu amigo. Para os carros aparecerem, meu amigo vai precisar agora sair do complexo. Assim que ele sair, eu vou continuar bugado e vou conseguir movimentar os veículos. Os veículos vão aparecer para mim. Olha que legal, pessoal. Então, você consegue duplicar na sequência, massivamente. Os carros apareceram, porque meu amigo já saiu. Entro novamente no carro. Levo ele lá para baixo. Travo as portas dele nessa escada. Aperto o triângulo depois para sair do carro, para spawnar do lado de fora. Se estiver spawnando, é só ir na bolinha amarela do complexo. Aperto o triângulo e o x ao mesmo tempo. Mais um carro duplicado super fácil, super rápido, pessoal. Olha que demais. Salvo ele dentro do com. Olha aí a placa. E aí, você pode continuar fazendo a duplicação. Agora, pessoal. Como o meu com não some, basta o meu amigo entrar dentro do complexo dele, eu chamar um carro gratuito, ou uma faja, ou um carro que eu não queira mais, e repetir o processo continuamente. Lembrando que sempre na segunda vez, quando os carros ficarem invisíveis, meu amigo sai do lado de fora, e aí eu continuo a duplicação. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Like no vídeo. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal! Tchau! 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 Boa, 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 boa